Aqui na Bicomfort tem muita oferta boa, aliás o final do ano está chegando, tem que arrumar a casa para receber os amigos, a família e para você ter uma noite de sono tranquila. Quem sabe você não leva um colchão desse para casa, tem que aproveitar, esse é diferenciado. Esse colchão é totalmente diferenciado, tá? Colchão linha hotelaria da marca Cili, tá? Esse colchão é top e eu tenho um preço imbatível. Você está falando do conjunto, colchão mais box? Isso, exatamente. O conjunto, 12 parcelas de R$ 470. Não dá para perder, vem sentir, vem experimentar. Agora, a loja toda, variedade de estofados, cores, modelos, faz sob medida? Isso, tudo que você procura para a Bicomfort trabalha para você. Agora tem a linha de planejados também, tem espaço Kids para você trazer a garotada. Vem para cá, ele é bom de negócio, viu? Exatamente, vem para cá. E ele está falando para mim, ninguém tem o preço que eu tenho. Ninguém tem, pode vir para cá e venha conferir. Dá o endereço. Avenida Doratório 2890. Telefone? 99567244. Bicomfort.